E uma última informação, agora oficial, a Câmara dos Vereadores acaba de aprovar um pedido da Prefeitura para decretar feriado escolar durante a Rio Mais 20, nos dias 20, 21 e 22 de junho. O RJTV fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. A Câmara dos Vereadores